Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo, novamente na área. E aí, meu acólito, minha acólita e meu acólite, como é que vocês estão? Bem-vindos aí ao mundo mágico do network. Vamos falar hoje sobre SnapHide. Você sabe o que é SnapHide, pessoal? Eu também não sabia, mas agora eu vou ensinar pra você. É o seguinte, pessoal, estamos aqui na página do SnapHide, tá? O SnapHide é uma forma de você pegar vários HDs que não precisam ser do mesmo tamanho, não precisam estar limpos, você pode iniciar o SnapHide com HDs que você já tem em uso aí. E você precisa apenas de um HD novo, um HD limpo, pra você colocar o hash, pra você poder colocar nele a paridade calculada com os dados dos seus discos originais. Uma paridade, né? Se você usar apenas um disco de paridade, significa que você pode perder qualquer disco do teu ambiente, que se você substituir ele usando os demais discos e a paridade, você consegue reconstruir os dados daquele disco que foi perdido. O SnapHide, ele tem uma vantagem em relação ao ride tradicional, que ele te permite, se você perder mais de um disco, você vai perder apenas os dados dos discos que você perdeu. Os outros discos que permanecem, você vai ter os arquivos deles intactos, tá? Outra coisa que diferencia o SnapHide de um ride tradicional, é como eu já falei lá no começo, você pode usar discos de tamanhos diferentes, contanto que os discos de paridade, eles sejam iguais ou maiores ao maior disco de dados. Outra coisa que o SnapHide tem diferente do ride tradicional e do ZFS, com ele, você não tem a paridade calculada online. No ride tradicional e no ZFS, quando você grava um arquivo, ele automaticamente, ele é quebrado em vários pedaços, o número de pedaços depende do número de dispositivos que você tem no array, ele grava um pedaço em cada disco e grava a paridade também em cada disco. Com isso, se você perder um disco do array, você consegue reconstruir usando os dados dos discos que permaneceram, mais as paridades. No caso do SnapHide, essa paridade, ela não é calculada online. Você tem que dar um comando, esse comando aqui no caso do OpenMediaVault, ele é manual, mas tem como você agendar via o serviço do Chrome, que é o serviço de agendamento de tarefas aqui no Linux, para rodar esse comando de tanto e tanto tempo. Digamos, você vai rodar esse comando de uma em uma hora, e ele vai gerar a paridade dos arquivos novos que foram criados entre o intervalo de um comando de geração, de sincronização e o outro. Aqui temos a página inicial do SnapHide, temos aqui o manual dele, como é que você baixa e instala, no caso de você instalar ele em qualquer Linux. Nós temos aqui um FAQ, um Frequent Asked Questions, para você tirar suas dúvidas. Tudo isso que eu expliquei está escrito aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só passando item por item aqui do FAQ, comentando. E aqui nós temos um Open Media Vault. Esse Open Media Vault está recentemente instalado, ele está virtualizado. Os discos que estão sendo usados aqui são discos virtuais dentro do SDN e VME. Então, tudo que eu fizer aqui vai ser muito rápido. Leve em consideração que se você estiver usando HD mecânico, esses tempos que você vai ver aqui não vão se refletir no seu ambiente. É bem mais lento. Se a gente for dar uma olhada aqui em Storage Discs, nós temos aqui o disco de boot, 64 GB. Temos aqui três discos de 100 GB, um disco de 150 GB e mais um disco de 150 GB. Se a gente for dar uma olhada aqui no sistema de arquivos, eu não montei o segundo disco de 150 GB. Ele está livre, ele está limpo e livre de dados. A gente vai fazer isso juntos agora. Para usar o SnapHide aqui dentro do Open Media Vault, a gente vai fazer um negocinho bacana. Eu vou vir aqui em System, Plugins. É preciso que você tenha o Open Media Vault Extras, o AMV Extras instalado. Eu vou clicar aqui em Snap. Vou pegar esse plugin SnapHide aqui e vou instalar ele. Vou confirmar, dá o Yes. Beleza, o plugin está instalado, tá? Ele vai recarregar aqui a interface. Aqui dentro de serviços, a gente vai ver SnapHide. Se por acaso você clicar e ele fechar o navegador, ele não mostra nada aqui, isso já aconteceu comigo, desinstala o plugin e instala novamente. Eu vou fazer um outro negocinho aqui também. Eu vou instalar um outro plugin para a gente poder ter a linha de comando aqui pela interface web. Instalar esse WET aqui, porque a gente vai precisar dar um comandinho aqui, tá? Beleza, se eu for aqui em Services agora, eu vou ter aqui o WET. Eu vou dar um Enable nele, vou dar um Save. Vou dar aqui um Apply. Um Yes. Vou dar aqui um Open UI. A gente vai ter aqui o Prompt perguntando o usuário. Eu vou dar uma aumentadinha aqui na fonte para ficar mais fácil para vocês lerem aí. Vou logar aqui como root. Colocar a minha senha de root. Beleza, deixa ele paradinho aí para quando a gente precisar. Vamos aqui então em Services, Snap Hide, Settings. Aqui são várias configurações do Snap Hide para o tamanho do bloco que ele vai usar para gerar a redundância, a paridade. Se você vai gravar as coisas no Syslog, se ele vai esconder os executáveis do diretório, se ele vai fazer o pre-hash, se ele vai rodar o scrub dos discos depois de um sync ou não. Então aqui a gente vai deixar tudo padrão. Eu vou ver aqui em Drivers e vou adicionar aqui os Drivers. Então eu vou pegar aqui o primeiro disco de 100 aqui e vou colocar ele como data 1. Vou marcar aqui content e data. Data são os dados normais que você grava lá no disco, os seus dados. O content é uma pastinha oculta que diz que arquivos tem nesse disco. Isso aí você pode concentrar num disco só ou você pode ter espalhado isso nos discos. A paridade é onde você vai gravar a paridade para poder fazer a reconstrução no caso de perda de arquivos ou de dados. O negócio legal também é que como a paridade é computada de tempos em tempos, se você acidentalmente apagar o arquivo, você pode usar o Snap Hide para reaver aquele arquivo. Na última versão que você tinha, ele calculava a paridade. No caso do Hide tradicional dos EFS, na hora que você apagou, ele recalculou a paridade e aí você não tem mais essa opção. Então eu vou adicionar os discos de dados sem marcar a paridade aqui. Uma coisa interessante que vocês estão vendo aqui, antes de eu aplicar esse cara, é que os outros discos estão formatados em AXT4. esse discos aqui está formatado em XFS. Então você pode ter os seus discos que fazem parte do Snap Hide com sistemas de arquivos diferentes. Você não necessariamente é obrigado a usar o mesmo tipo de sistema de arquivos em todos os discos. Para o disco de paridade, é recomendado ou usar o XFS ou a XT4. Vou dar um aplicar aqui para salvar as alterações. E agora, pessoal, a gente precisa adicionar aqui o disco de paridade. Então voltando aqui nos sistemas de arquivo, vocês vão ver que a gente tem dados nesses discos. Se eu acessar eles aqui pela rede, vocês vão ver que eu tenho uma pasta ISO e uma pasta Linux com alguns arquivos em cada um dos discos. São arquivos diferentes em cada disco, mas todos dentro dessa estrutura ISO Linux. Eu vou preparar esse disco aqui, o SDF, na verdade não está aqui. Vou pegar ele aqui e colocar AXT4. Vou escolher aqui o SDF. Vou dar um save. Ele vai formatar. Só que eu não vou montar ele aqui, porque eu vou reformatar ele usando uma linha de comando sugerida aqui pelo manual do SnapRide. Na seção aqui do FAC, ele fala quais são os sistemas de arquivos recomendados para o SnapRide. E bem aqui tem uma linhazinha de comando para a gente formatar esse cara. Então eu vou vir aqui, vou dar um blkid. A gente vai pegar essa partição SDF4 aqui. Eu vou colar aqui o comando. E aqui... Opa, peraí que faltou um M aqui. E aqui eu vou botar a barra dev SDF1. Ele vai reformatar. Beleza. Agora que ele reformatou, eu vou vir aqui e vou montar uma partição. Montem a Exist File System. Então eu vou escolher aqui o SDF. Vou dar um save. Pronto, ele salvou aqui as alterações. Eu vou vir aqui em Services, SnapRide de novo. Drives. Vou adicionar aqui um novo drive. SDF. Parity. 1. E vou marcar ele como disco de paridade. Vou dar aqui um save. Bacana, pessoal. Agora, ele vai pedir aqui para salvar as alterações. Eu vou clicar em salvar. Dar um sim. Um yes. E agora, o que acontece? Eu tenho aqui algumas opções aqui em Tools. Fazer o Sync. O Sync, mas prehash. Scrub, Check, Diff, Fix, Fix Silence e Underlet. O Underlet é para recuperar os arquivos. O Fix Silence é o seguinte. Digamos que você tem um servidor que não tem SSC e por algum motivo lá, por um problema de memória, ele começou a modificar arquivos que já estavam gravados no disco. Como ele fez um hash do arquivo quando ele foi criado, ele consegue detectar que um arquivo mudou silenciosamente e você consegue recuperar esses arquivos que mudaram a partir do hash. O Diff e o Fix, eu não tenho exatamente certeza do que eles fazem. O Check, ele checa os arquivos com a paridade para ver se algum deles está com problema. O Scrub, ele verifica se todos os dados de todos os dias estão ok. O Prehash, ele faz o hash dos arquivos de novo e sincroniza. E o Sync, ele só faz a sincronização e o Prehash dos arquivos novos. O que acontece aqui é o seguinte. Se a gente der aqui um Sync, ele vai fazer a sincronização pela primeira vez. E isso aqui demora um pouquinho porque ele vai ler os dados pré-existentes e vai gerar a redundância lá no disco de paridade. A gente aguarda aqui acabar. Ok, pessoal. Se eu der uma opção aqui, Prehash e Sync, ele vai fazer nada porque ele já fez o Prehash e o Sync na operação dos arquivos novos. Como vocês viram aqui na segunda vez que a gente rodou, ele não fez praticamente nada porque todos os arquivos ali já tinham o Prehash e o Sync configurados. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Eu vou jogar alguns arquivos de um outro servidor meu ali dentro de um dos discos e a gente vai fazer novamente, vou pegar dois arquivos aqui apenas, a operação para você ver que ele vai atuar apenas nos arquivos novos. Se a gente voltar aqui agora no SnapHide e clicar aqui para fazer o Prehash e o Sync, ele vai fazer o Prehash e o Sync só dos arquivos novos. E se eu vier aqui e deletar um desses arquivos aqui e vier aqui no Undelete, ele vai pegar aqui a paridade e vai recuperar o nosso arquivo que foi deletado. Se a gente voltar aqui, o arquivo voltou. Agora qual é a limitação desse cara? É que se você não roda a sincronização de tempos em tempos, quando tem arquivo novo, você não vai ter como recuperar os arquivos que foram criados e perdidos depois da última sincronização. Então pessoal, a última coisa que falta para a gente fazer aqui então é agendar de quanto e quanto tempo a gente vai querer rodar a sincronização, tá? Então o que eu sugiro para vocês? Vem aqui no Google, aí você vai colocar assim, crom tab guru e aí você vai colocar aqui que você quer rodar o arquivo a cada 0 barra 2. Então você vai rodar o arquivo a cada duas horas, por exemplo, ou a cada uma hora, ou a cada 12 horas, aí aqui você escolhe. E esse aqui é o formato do crom que você vai colocar. Então você vai vir aqui no nosso terminal, você vai vir aqui da crom tab menos e para editar. Se você nunca usou, ele vai te perguntar qual é o editor, você escolhe aqui o dano mesmo, que é a opção 1. Vem aqui no final, aí você vai copiar esse testículo aqui. Vai dar um espaço, vai botar, aí você precisa saber o snap ride, se eu não me engano, ele está na página barra bin. A gente veja isso já já, tá? Snap ride sync menos h. Então a cada 12 horas aqui no meu caso, ele vai rodar uma sincronização, tá? Aí dependendo da frequência com que você cria arquivos novos, né? Você pode mudar isso aqui, por exemplo, para duas horas. Terminou de editar, dá um ctrl x, um yes. Ele está falando aqui que o arquivo está com erro, vamos dar uma olhada aqui de novo. Why? A hora errada. Bom, então vamos colocar aqui para ele rodar a zero hora todo dia. Eu não sei por que ele não está deixando ali colocar a cada tantas horas, né? Mas tudo bem, se eu der um cronotab-l aqui, tem aqui o nosso cara e ele vai rodar esse comando aqui toda meia noite, né? Bora ver se o cara está nessa, ó, barra bin snap ride, ele está aqui mesmo, tá? Se você não souber onde está, você pode colocar o comando where is snap ride e ele vai te dizer aqui o caminho onde você tem o nome snap ride, tá? E user bin e também aqui no barra bin. Então se eu botar aqui bin snap ride sync-h, ele vai rodar o comando aqui para a gente. E no caso do cron, a cada, toda, zero hora de todo dia, ele vai rodar aqui para a gente esse cara aqui, tá? Outra coisa também, o snap ride, ele continua exibindo os discos como discos separados. Ele não trata, né? Ele não cria um discão com o tamanho de todos os discos. O snap ride não faz isso. Ele é apenas uma forma de você pegar um grupo de discos, criar uma paridade para recuperar os arquivos ou recuperar o disco perdido. Aí, pessoal, o que que acontece? Se a gente precisar, de alguma forma, unificar esses discos num diretório só ou num discão só, a gente tem que usar ou o UNI-UFS ou o MEGFS, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que acompanhou até aqui, não esqueça de apoiar o nosso canal se inscrevendo, mandando seu comentário, deixando um like. Essas três coisas são muito importantes. Divulgue esse vídeo aí nas suas redes, para as pessoas que você conhece. Se você quiser apoiar financeiramente, você pode se tornar membro aqui do nosso clube de canais ou me mandar um pix no QR Code que aparece de vez em quando por aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!